Fala galera, e o elenco da segunda temporada de Percy Jackson tá começando a crescer. Durante o painel da série na San Diego Comic Con, o criador de Percy Jackson anunciou que o Daniel Dimmer vai interpretar o Tyson, o meu irmão de Percy, na segunda temporada. Ele falou o seguinte, tá, em um anúncio que apareceu em vídeo no telão do Hall 8. Como alguns de vocês devem saber, em Sea of Monsters conhecemos um novo personagem importante. Ele é tímido, desajeitado e cativante. Seu entusiasmo e talento trazem uma dimensão totalmente nova para Tyson. Tyson é um novo personagem importante no romance de Sea of Monsters, que será a base da segunda temporada. Ele também tem 1,93, o que o torna o meu irmão mais velho e imponente do Percy. Muito obrigado Rick, pela recepção calorosa, disse o Dimmer em um vídeo que também foi apresentado lá no Hall 8. E ele continuou, tô muito emocionado e honrado em entrar no universo de Percy Jackson. Sou fã dos livros desde os meus 10 anos. Mal posso esperar para dar vida a Tyson e apresentá-lo a todos vocês. Os membros principais do elenco e os co-showruns também estavam presentes no painel do Hall 8. O Jay Duplass, que faz o Hades na série, que moderou toda a discussão. Depois que um size real deu início ao painel, as jovens e estrelas da série simplesmente relembraram suas memórias favoritas das filmagens da primeira temporada. Então galera, coloquem abaixo nos comentários a expectativa de vocês para a estreia da segunda temporada de Percy Jackson. Que, por enquanto, não tem ainda uma data certa para a estreia na ZD Plus. Mas é óbvio galera, tudo que for saindo sobre a segunda temporada vai ser aqui também no canal do YouTube da Take. Coloquem abaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é meio que importante. De curtir o vídeo e assinar o canal. Tegue 04, viva o sonho aqui! Tegue 04, viva o sonho aqui!